O Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, o Conceprio, de Quatro Irmãos, se reuniu na noite de segunda-feira, dia 29 de janeiro, para deliberar sobre temas da segurança do município. A reunião ocorreu na Prefeitura e iniciou às 7 da noite. Os principais temas foram a readequação do estatuto do Conselho e a eleição da nova diretoria. De acordo com a assessoria, em fevereiro será realizado mais um encontro para encaminhar a eleição dos futuros dirigentes.